Olá, seja muito bem-vindo. Vamos seguir com novas informações do que está sendo destaque no Brasil. Houve aumento de novos casos da síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas em todas as regiões do Brasil. Mas, de acordo com o boletim InfoGripe da Fiocruz, cada uma apresenta tipos de vírus diferentes. Com base no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, de 25 de fevereiro a 2 de março, os dados apontaram que no centro-sul do país prevalece a covid-19. Já no sudeste e sul, além da covid, há um quadro de influenza, que é o vírus da gripe. No norte e nordeste, a prevalência é a da influenza, principalmente entre adultos. Segundo a Fiocruz, o cenário mostra que o vírus sincicial respiratório voltou a aparecer e afeta crianças pequenas e idosos. E, por isso, é preciso mais atenção para essas duas faixas etárias. O VSR circula em todas as regiões do país, o que pode estar associado à volta às aulas. Esse vírus é o principal causador de bronquiolite em bebês, uma doença respiratória comum e altamente contagiosa, cujos principais sintomas são tosse alta e falta de ar. Só este ano já foram notificados 13.636 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 5.285 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 5.576 negativos e 1.955 aguardando resultado laboratorial. Entre os casos positivos, há os seguintes dados. Influenza A, Influenza B, vírus sincicial respiratório e SARS-CoV-2, COVID-19. O número de óbitos chegou a 968. Entre os casos de morte com resultado positivo para algum vírus respiratório, tem-se Influenza A, Influenza B, vírus sincicial respiratório e SARS-CoV-2, COVID-19. A Fiocruz ressalta que a vacina é uma das principais ferramentas de enfrentamento contra a COVID e a gripe, assim como a recomendação de uso de máscaras, pois diminuem o risco de contrair vírus respiratório, principalmente nas unidades de saúde, que no momento recebem muitas pessoas infectadas. Outra recomendação é a procura por atendimento médico nos casos em que aparecem sintomas parecidos com resfriado, especialmente nos casos das pessoas que fazem parte dos grupos de risco. E assim como aconteceu durante a pandemia de COVID, a disseminação de notícias falsas voltou a se repetir com o atual surto de dengue na América Latina. Um problema que tem preocupado as autoridades porque atrapalha desde a vacinação quanto as ações preventivas que comprovadamente funcionam. Colocar um copo de cloro e uma colher de sal no ralo de casa. A receita, repassada como sendo uma recomendação oficial para o combate à dengue, não passa de notícia falsa. O post circulou nas redes sociais da cidade sumatogrossense de Ponta Porã, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, e preocupou a Secretaria Municipal de Saúde. As fake news podem prejudicar muitas vezes a saúde das pessoas, porque às vezes a pessoa acredita que uma notícia dessa seja verdadeira, ela faz achando que vai resolver o problema e acaba deixando de procurar um criador de Aedes aegypti na sua casa, esquece de procurar o foco, que é o mais importante hoje. Os casos estão aumentando muito de dengue, os casos graves estão aumentando muito, as internações, as pessoas que precisam de hidratação. Então a gente vem deixar um alerte para a população aí. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, mas se cada um fizer a sua parte, a gente não vence essa batalha. Questões climáticas e de infectologia são apontadas por especialistas como responsáveis por uma explosão de casos de dengue, que atingem toda a América Latina. Mas além de enfrentar o surto da doença, as autoridades agora precisam lidar com uma outra epidemia. A de notícias falsas, que vão desde soluções caseiras, sem comprovação de eficácia, quanto teorias, sem fundamento, que questionam as pesquisas científicas. Semelhante ao que aconteceu na pandemia de covid-19. O fenômeno El Ninho deixou o inverno do ano passado mais curto e quente, fazendo com que a população de Edis não caísse como em anos anteriores. Além disso, há maior circulação do sorotipo DENV3, que favorece novas ondas da doença. Uma das esperanças de especialistas para o futuro é o avanço da vacinação. No Brasil, as doses estão disponíveis na rede privada desde o ano passado e começaram a ser aplicadas para parte da população na rede pública este ano. Mas a desinformação é um dos fatores para que a procura pelos imunizantes esteja muito baixa. Outros alvos frequentes são os projetos que envolvem mosquitos modificados, por exemplo, comumente atribuído a uma forma de forçar as pessoas que não querem se vacinar. Entre estes estudos estão os chamados Edis do Bem, que na verdade tem como objetivo diminuir a população de fêmeas que picam humanos infectados, além dos que recebem a bactéria Volbáquia, que reduz a capacidade do Edis Egipte de transmitir doenças. O estado do Rio de Janeiro está em alerta com o aumento de infestação de escorpiões. Só este ano, a Secretaria de Saúde informou que 101 pessoas foram picadas. As atenções foram redobradas principalmente na região de Porto Real, no interior, onde a presença destes animais era menos frequente nos últimos anos e cresceu consideravelmente nos últimos dias. Um plano de ação realizou a coleta dos animais peçonhentos e capacitação dos profissionais da área de saúde das cidades. Vamos agora ao Minuto da Economia. Eu já falei várias vezes que toda moeda tem dois lados, pois hoje estamos vendo mais um exemplo desta verdade. Quem acompanha os indicadores do mercado pode até estar preocupado com o resultado da Bolsa de Valores, influenciado pelos números da Petrobras, que divulgou uma queda de quase 34% no lucro do ano passado. O que está incomodando quem tem ações nem é o que a empresa faturou, mas os dividendos. O dinheiro que os investidores recebem ficarão com apenas 45% do dinheiro que fica no caixa da companhia. Eu disse só 45%. É assim mesmo que este mundo funciona. É a coroa da moeda. Do outro lado ficam as pessoas que vivem de salários. Precisam trabalhar. Para estas pessoas, o Banco Central informou que em fevereiro foram tirados quase 4 bilhões de reais a mais do que depositados na caderneta de poupança. Dinheiro para acertar as contas quase sempre apertadas. As empresas pediram menos empréstimos, mas as pessoas físicas tiveram que recorrer mais ao mecanismo. A notícia boa nesta área é que a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito caiu 27 pontos percentuais com a entrada de uma nova regra que limita o que podemos chamar de agiotagem. Um alívio, mas ainda será preciso esperar alguns meses para dizer que entramos em um cenário mais civilizado. Mesmo com a redução, o rotativo ainda custa 415% ao ano. Ainda não dá nem para sonhar com os dividendos. Quem trafega por 26 rodovias federais concedidas pelo governo à iniciativa privada vai poder pagar o pedágio utilizando o PIX. De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União, as empresas vão ter três meses para se adaptar à medida, que facilita a passagem dos motoristas. Segundo o Ministério dos Transportes, quem não quiser utilizar o PIX também poderá utilizar outros métodos como cartão de crédito ou débito. E eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana. Tchau!